Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para falar da OceanPact, da Operação Prestadora de Serviços em Ambiente Marinho, Estudo, Proteção, Monitoramento e o Sustentável do Mar, basicamente mais forte em Oil and Gas, em Petróleo e Gás Natural, dividido em dois segmentos, Embarcação e Serviços. Agora com a compra da Wheat O'Brien, a gente tem visto ali algum nível de demanda no que tange pedido de estudo preliminar de instalação de eólicas offshore, mas ainda muito preliminar. Acompanhamento aqui bem clean, bem limpo da tese, a gente teve o terceiro trimestre dia de 2022 e o quarto trimestre de 2022, exigindo ali um maior aprofundamento, não é o caso agora, aqui apenas justamente o acompanhamento de um resultado alinhado. No que tange operacional, a gente atinge aí 81,6% de taxa de utilização nas embarcações, bem positivo, alinhado com o esperado, somado à diária média, que continua em evolução, continua crescendo, dentro do previsto e bem positivo. Ambos fatores comentados nas análises, simplesmente a continuidade da tese colocada, nenhuma surpresa, olho de Tandera alinhado. Taxa de utilização prevista para 2023 na tela, uma expectativa bem positiva, como vocês podem ver lá por cima, na taxa de utilização esperada trimestre a trimestre. Passando a operacional financeira, a gente vê uma evolução na receita líquida, 17,9% year-on-year, uma queda de 7,2% verso o período anterior, o emitido ajustado com crescimento de 88% year-on-year, queda de 2,5% verso o trimestre anterior, a margem vai a 30,1%, bem positiva, versus 18,8% no período anterior e 28,6% no período anterior. Então já vinha uma crescente. A abertura das áreas na tela, a gente começa com embarcações, que mostram justamente uma consistência maior agora nos resultados, dado aquela mexida toda de compra e embarcação, adequa e embarcação e por aí vai. Na sequência de serviços, com continuidade na melhoria, a volatilidade dos resultados aqui pela natureza mais errática da área, algo que a gente comentou inúmeras vezes. No lucro líquido, que eu reforço novamente, não deveria ser o foco no curto prazo, a gente tem uma redução do prejuízo verso o mesmo período do ano passado, o trimestre contra o trimestre anterior, com piora, em grande parte, pelo diferimento do imposto de renda, como a gente consegue ver, que basicamente melhorou bastante o resultado do mesmo período do ano passado, do período anterior. Está sempre lembrando que a gente ainda tem forte depreciação, que é não caixa, que já foi explicada N vezes aqui no canal, quiser aqui embaixo na descrição tem análise, outras análises explicando bem a fundo qual é a relevância da depreciação. Ainda com forte custo de carregamento do endividamento, dados os investimentos fortes que foram feitos. Backlog com forte contratação, aumento mesmo com forte consumo no trimestre, a operação continua mantendo o backlog bem forte, tem bastante demanda pelo que ela faz. E novamente, redução na alavancagem, a capacidade discutida profundamente no terceiro trimestre de 2022, a galera estava toda preocupada, a gente vê a alavancagem atingindo 2,53 vezes dívida líquida sobrebítida, sendo 2,88 no quarto trimestre de 2022, e que tinha vindo de 3,34 vezes no terceiro trimestre de 2022. Então assim, vem numa melhoria contínua, bem confortável. Fluxo de caixa operacional positivo e robusto, o fluxo de caixa livre ainda com efeitos de carregamento da dívida, que é esperado após os fortes investimentos, mesmo assim bem alinhado e zero preocupante. O CAPEC de crescimento por pagamento da parcela da Ambipar é na White O'Brien Brasil, que veio toda para a gente, que virou Environment Pact, se não me engano. Algo não planejado, mas oportunista, bem positivo para a operação. A gente deve ter ainda CAPEC de crescimento no terceiro trimestre de 2023, provavelmente, pela aquisição das duas embarcações rocheadas, que já estão operando e que devem ser pagas até julho. Isso dito, um resultado muito alinhado dentro do esperado e comentado, a exaustão nas análises aqui do canal, basicamente um jogo de espera aqui até a gente ver refletido no preço a realidade da operação que já está mirando na direção que foi comentada 350 mil vezes. Considerações finais da gestão na tela, que pintam justamente a continuidade de um cenário extremamente positivo. Um que chama a atenção aí é a renovação de um dos contratos de invocação, que na renovação o preço da diária aumentou no contrato atualmente em 80%, que mostra justamente um cenário bem positivo, e várias outras com preço defasado justamente para poderem, com espaço para melhoria considerável na operação com novos contratos que entrem em operação. A minha posição está aqui do lado, as últimas três posições ali, 2,83, 2,26 e 1,86, cada uma é um quarto da operação como um todo, então aquilo ali é três quartos da operação, estão naquele pacotinho ali, o que leva meu PM a 3,23 só para mostrar o efeito positivo de paulatinamente ir construindo a posição, mesmo tendo entrado no IPO a 11,15, meu preço médio em 3,23. Então, só para compreender aí o andamento de como a gente está fazendo investimento, de como está funcionando. Finalizando, operação muito alinhada e positiva, evolução contínua da operação é algo que a gente está vendo, o preço ainda extremamente descontado, demonstrou resiliência e capacidade de expansão, agora consolidando a operação, está em um momento muito positivo no setor, a gente vê isso claramente pelas diárias, está muito bem posicionado, longo prazo extremamente positivo, grande espaço para a consolidação dos investimentos feitos, justamente esse trabalho que ela está fazendo agora de usar o investimento feito para justamente ver a evolução paulatina, como, por exemplo, redução da alavancagem no operacional financeiro, está a questão aqui de aguardar a realidade se impor no preço. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsensu, vai lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latiando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise, hoje ainda que deve ser a Móbuli. Valeu galera, beijão!